Fala de Itarristas e Novo Itarristas, eu sou o Daniel Alves, eu sou o Azevedo e vou escutar o vídeo na minha igreja. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like e coloca o comentário. Isso aí, compartilha, hein? Compartilha! Fecha os seus olhos, irmão de Jesus. Coloca o nome de seu coração. 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 E mesmo nos passos, o nosso coração. Coloca o nome de seu coração. Amém. 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 Espero que você tenha gostado. É muita coisa, tem que editar muita foto Os vídeos, tipo assim, a gente publica Só que aí, os que eu já tinha publicado estavam aqui Então é isso, espero que tenham gostado e até o próximo Então chamaram a gente, falam, se inscreve no canal dele Falou! E aí